O mundo precisa saber que a força que nos move está bem aqui, são vocês, os chicleteiros do mundo inteiro. Os chicleteiros do mundo inteiro. Eu vou voar, atrás desse amor, vou encontrar, eu quero esse amor, joga a mão pra cima e vem. Olha lá, ela passando, toda linda, ai meu Deus do céu, me leva à loucura, essa linda diz. Olha lá, ela passando, toda linda, ai meu Deus do céu, me leva à loucura, olha lá.